É difícil pra mulher saber se chegou lá, imagine pro homem também identificar isso Por essas questões que neste vídeo eu vou desmistificar Como saber se ela... Uuuuh! Partiu a irtocena! Eu fui pro dicionário pra buscar o significado exato da palavra clímax E pra que você saiba direitinho o que que é Então vamos lá Ponto grau máximo mais alto ou mais intenso de algo É ápice Grau máximo de excitação fisiológica numa relação sexual Estado final de evolução natural de uma forma vegetal ou de outra comunidade biológica Hã? O que é isso? Uuuuh! Sim! Tem nada a ver com o nosso assunto, mas tudo bem, tô lendo o dicionário Quarto, momento de maior intensidade na ação que vai acelerar o desfixo E quinto, gradação crescente Portanto, meus amores, o clímax é um nome que a gente dá pra aquela potência máxima Pense aí em um carro super potente, acelerado, uma Ferrari, por exemplo E que você aciona o motor e vai... Olha que sucesso legal Só que aí vem um problema Muita gente não sabe dirigir essa Ferrari Não sabe conduzir Não sabe como montar nessa Ferrari E fazer com que essa Ferrari chegue ao seu ápice Aí é o problema E nem sabe identificar quando essa Ferrari Chegou lá Então, se você tá aqui assistindo esse vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal Aciona o sino de notificação Que é importante pra saber quando eu publico um vídeo E receber de imediato E claro, já deixa o seu like E comenta aqui embaixo Você sabe identificar se uma pessoa chegou lá Portanto, saber quando essa pessoa chegou ao orgasmo Ao ápice, ao clímax maior É importantíssimo Por quê? Porque você vai saber que a sua relação foi ok E que, de certa forma, você deu prazer pra aquela pessoa Ai, Aline, mas eu não consigo É difícil Como é que eu sei? Eu vou ficar concentrado Eu vou perder a concentração Porque eu tenho que ficar olhando os sinais e tal Calma, não é assim Você não vai ficar enlouquecido ou enlouquecida Prestando atenção na outra pessoa Pra saber Ai, será que tá na hora? Será que não tá? Como é que é? Foi ou não foi? E principalmente Dica número um Evite cobrar da outra pessoa o orgasmo Como é evitar falar, por exemplo Tem muitas pessoas que ficam Ai, vai aí, você já foi? Já gozou? Como é que tá? Já foi lá? Ou não foi? A pessoa se sente tão pressionada Que é óbvio que não vai conseguir chegar Então, para de pressão Dá uma desacelerada na Ferrari Aperta o freio e pronto Tá? Sem cobrança Agora, prepara aí Papel e caneta na mão Porque vou dar três dicas De sinais De que a pessoa chegou lá Na verdade, sinais Especificamente da mulher Ok? Sinal número um Super fácil E você vai perceber de imediato Ela começa a tremer as pernas E automaticamente O corpo inteiro Por quê? Porque a sensação Já tá começando a aparecer Segunda dica É que algumas mulheres Podem, por exemplo Criar um estado de repulsa O que é isso? Começar a empurrar você Querer tirar você Daquele lugar Bater Arranhar Mas isso aí É um sinal positivo Não é negativo É um sinal de que o clímax Está chegando O terceiro ponto Que você pode notar É que o corpo dessa mulher Fica mais quente A vagina também E a pupila Dilata Algumas até Fecham muitos olhos Ou quando abrem Esquecem de olhar Para o parceiro Por quê? Porque estão concentradas Em si Três dicas básicas Já dá para você Começar A notar Se realmente Essa sua Ferrari Passou E levou Essa criatura Para o clímax Entendeu? Então Observe Mas não fique No grilo Grilado Assim Ai Será que estou Fazendo certo? Será que foi? Será que é esse o sinais? Será que é esse? Não Gente Isso vai acontecer De forma natural Como todo ato é Tá? Então A medida que você For praticando A medida que você Conhece o corpo Daquela outra pessoa As reações dela Isso vai Tornar naturalizado Por quê? Porque você já criou Uma intimidade Para isso E quanto mais o casal Tem intimidade Fica muito mais fácil De reconhecer No outro Esses sinais Então assim Tenha calma Tenha paciência Não se desespere Entendeu? Porque assim Se você tem Uma boa Ferrari Você vai pegar Essa Ferrari Vai saber ligar Você vai saber Conduzir Vai passar E Vai chegar A um lugar Maravilhoso Lindo Gostoso Em que vocês dois Vão ser felizes Dentro dessa Ferrarizinha Ah, entendeu? Analogia É isso, meu amor Coloque em prática Que você vai se dar Muito bem Gostou do vídeo? Comenta Deixa o seu like E assiste Os outros vídeos Que estão no canal Lembra que o bom da vida É amar, transar e gozar Ai, gente Compartilha também esse vídeo Para a gente chegar logo A um milhão Porque é importante Ó Tag Rumo a um milhão Ajuda aí